Para pôr fim ao movimento grevista, que já dura 90 dias e a ocupação do prédio da prefeitura, o sindicato da categoria reescreveu a pauta de reivindicações. Agora os professores esperam até segunda-feira uma resposta do órgão. Até então, os professores continuam ocupando a sede da prefeitura de São Luís. Na última quinta-feira, uma comissão do sindicato participou de duas audiências em Brasília, uma com o Ministério da Educação e outra com a presidência do Fundeb. As informações sobre todos os recursos que já foram repassados ao município este ano estão organizadas num relatório repassado à promotoria da educação. A questão do PAR, que é ligado ao FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é na ordem de 56 milhões de reais. Esse dinheiro já caiu nas contas da prefeitura este ano. A questão também de verbas para a compra de ônibus, oito ônibus escolares. Verba também para a construção de três quadras poliesportivas. Dinheiro também que já está alocado aqui nos cofres da prefeitura. A falta de negociação mantém os professores fora das salas de aula. Essa mãe se preocupa com o calendário escolar do filho. A gente pede, tanto para a parte da prefeitura como para a parte dos professores, ter um pouco de cuidado e um pouco de respeito pelos alunos. É isso que está faltando, é o respeito. É isso que está faltando.